Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, obrigado pela presença de vocês, porque é sempre um prazer receber todos vocês, tá? Quem faz o show, na verdade, o show magicamente, são vocês, não é a gente. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, a gente precisa só conhecer todos vocês, tá bom? Obrigado, viu? Vamos conhecer todos vocês, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Carol. Carol, obrigado pela... Já tinha vindo no nosso show? Já. Já? Obrigada pela presença, viu? Você veio com quem, Carol? Meu marido e uns amigos. Cadê o marido? Ah, que legal. Mas você tinha subido no palco já ou não? Não? Você tá meio incomodada? Aqui tá ruim? Não. Não? Tá bom. O que que é? É CC? Vê. Acho que eu não passei desodorante. É CC? Não? É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui, ó. Não? É pum? Não? Soltei pum? Não? Não. Você é bem simpática, viu? Obrigado. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? Não. É vela? Não. É vela, não? Não sei o que que é, então. Tá bom, a gente já conversa, tá, Carol? Obrigado, viu? De nada. Ela é simpática, né? Essa é bem simpática, viu? Obrigada. Tá bom. Tudo bem? Seu nome? Tatiane. Ih. Pegou. Bugou. Espirrou. O que que foi? Nada. Pegou, não era pra ter... Tudo bem? Você veio com quem? Com o meu marido. Cadê o marido? Cadê o marido? Aonde? Tá no palco? Cadê o marido? O primeiro. Ah, o primeiro? Não tá nem ligando pra você. Nosso amigo. Vou saber. Obrigado, viu? Você conhece os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis dias? São. São? Tá certo? Não. Tudo bem? Seu nome? Tá errado, não tá? Ela errou os dias da semana, não errou? Não? Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia, vem com quem? Aquele mocinho. Cadê? O que tá aqui na frente? Ah, legal. Tá orgulhoso, filmando. Quem que é? Ele é o quê? Ah, é crush, né? Não pode falar. É. Tá, tá bom. Tá na negociação. Tá na negociação. Tá. Você conhece os dias da semana? Lógico. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Eita, sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? Salvador. Tá certo, né? O seu? Tá. Você fala com uma segurança. Gostei, viu? O seu não é assim? Não, tá errado. São sete dias, não são? Não. São, não são? Não. Não? Tá bom. Tudo bem, querido? Tudo bem? Seu nome? Leandro. Leandro. Pô, prazer, Leandro. Obrigado por ter vindo. Primeira vez do show? É. Tá gostando? Tô. É um show diferente, né? É. Bom, né? Bom. Ele veio com quem, Edu? Você veio com quem, Leandro? Minha esposa. Ah, sua esposa, ela te apontou ali, aquela ali no canto, é isso? É? A primeira? Não, essa é ela aqui, ó. Ah, legal. Bacana. E vocês estão casados há quanto tempo, Leandro? Oito anos. Oito anos, né? É. E o perfume dele, o perfume do Leandro é bom também? É bom, né? Ah, legal. Você vai trocar o perfume, então? O seu é bom, o seu. Ah, o seu é bom. Eu te conto qual que é, mas não pode passar muito, senão o pessoal vai te perguntar na rua aí. Qual que é? Depois eu te falo, tá? Porque assim, não pode divulgar muito. O olhar dele tá olhando. É bem, é bem diferenciado, importado e tal. Bom. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Parabéns. Obrigado. E é incrível que você encostou, o cheiro fica animal, assim. É muito bom, cara. Valeu. Depois a gente fala aí. Nome? Felipe. Felipe. Primeira vez no show? Não. Ah, já tinha vindo? Não. Não. Ah, não. É, tá meio confuso. Você veio com quem, Felipe? Com a minha noiva. Com a sua noiva, né? Ah, já noiva? Que legal. Vai casar? Não. Cadê a noiva? Peraí, cadê? Cadê ela? Não tá... Filma. Não, melhor não. Melhor não, é. Vocês estão juntos há muito tempo? Não. Legal, então. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu mesmo, cara. Você tá gostando do show, irmão? Não. Tá uma merda, né? Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Não. Quer ficar aqui, então? Não. Então vai. Vou continuar. Mas ele gosta? Você gosta da sua noiva? Não. Não. Valeu. É. Fazer o quê? A gente tá sendo legal ainda, hein? Mas vamos lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Giovana. Giovana. Vem com quem, Giovana? Meu cunhado, minha irmã, que tem um dos amigos. Ah, galera da Giovana, cadê? Levanta a mão aí. Tá ali, ó, isso. Show de bola, Giovana. Você é aqui de São Paulo mesmo, Giovana? Não. De onde você é? Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Galera boa, gente boa. Deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão, Giovana? Dois. O que que foi? Pegou o quê? Dois dedos em cada mão? Dois. Você tem quatro no total. Não, Giovana, cada mão tem cinco dedos. Ah, tá. Não é? Tem. É. Não sei o quê, aconteceu alguma coisa aqui. Levanta as duas mãos assim, Giovana. Isso. Vai ser alienígena. Você fica até preocupado, cada mão pra baixo. Vai que ela só tem dois, né? Levanta aqui assim. Eu vou passar assim, você conta em voz alta pra gente, pode ser? Vai lá. Vai lá, Giovana. Confio em você. Um, dois, três, cinco. Vixe. Vamos de novo, vai, devagarzinho, vai. Vai, devagarzinho. Pessoal do Rio, eu gosto, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Isso. Onze. Eu tenho onze dedos. Você tem dois a mais que o Lula. É uma vantagem que você tem. Puta que... Não é, Giovana? Tudo bem? Qual é o seu nome? Regina. Regina. Regina veio com quem, Regina? Com meu marido. Ah, marido. Cadê o marido da Regina? Tá ali, logo de cara ali. Isso. Tá filmando. Regina, deixa eu te perguntar. Você é daqui de São Paulo, Regina? Sim. Ah, São Paulo, paulistana mesmo? Sim. Ah, que legal. Deixa eu te perguntar. Você viu que o pessoal do Rio de Janeiro tem onze dedos, né? Você não. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Levanta então as mãos assim, ó. Isso. Vou passar e você conta, tá bom? Vai lá. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito. Isso, Bete. Tá certo, porque o dela faltou, né? O dela não faltou? Faltou, parece. Qual que faltou o dela? Faltou o Bete. O Bete. O Bete. O pessoal do Rio de Janeiro não conta o Bete. O pessoal de São Paulo pelo menos tem dez dedos. Que nem a Branca de Neve. Você sabe a Branca de Neve. Que tem aqueles anõezinhos do meu tamanho assim. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Oito. Oito, né? É, nasceu um, faz tempo a história. Faz tempo que não é. É, faz tempo. É, faz tempo. A Branca de Neve foi lá, pá. Não, né? Fala pra ela. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. É, Bete Anõe, tá certo. Branca de Neve e os Bete Anões. Mas o James Bond esse é fácil. Você conhece, né? Não. Não conhece? Não, moça. Ela é jovem, né? É jovem. Não, aquele do... O 00 espião. É o 00 Bete. É o 00 Bete. Tá aqui, pá. Tá acabado. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Tudo bem, irmão, o seu nome? Wellington. O que que... Tudo bem? Qual que é? Wellington. Você veio com quem, Wellington? Minha esposa, minha filha. Ué, mas você é pequenininha. Você já casou? Já. Já? Quantos anos você tem? Cinco. Senhorita! Cadê a esposa? Cadê? Ah, tá ali. Puta, que legal. E você já tem um filho? Tem cinco. Cinco filhos? Cinco. Você fez um em cada ano. É um purano. Tem cinco anos, cinco filhos. Caraca. Tava lá pequenininho. Puta, que legal. Amidinho, menininho aí. Isso é rápido, hein? Muito. É. Tá gostando do show? Hã? Puta, você é bem pequenininho. Obrigado, viu? Mas não podia ter subido no palco os cinco anos. Você me chamou. Eu não chamei, não. Eu chamei, é só voluntário. Um ano... Sua esposa não tinha que ter deixado você. Ela deixou. A deixou! A deixou! Qual que é o nome dela? Simone. Simone? É Simone? Ai, que legal. Obrigado, viu, pela pergência. Obrigado, viu? Puta, velho. Tudo bem? Seu nome? Capivara. Não. Qual que é a graça, cara? Respeitar. Qual a graça? Respeito, cara. E seu sobrenome? Capivara da Silva. Ah, Capivara da Silva. Capivara da Silva. Esse é novo, hein? Cara, que diferente. Olha, esse aqui. O que foi? Seu nome e qual que é? Capivara. É? Igual. É seu sobrenome? Vara. Ah, tem o Capivara da Silva e o Capivara Vara, tá. É, eu mudo o sobrenome. Peraí, o Capivara da Silva, você veio com quem? Mulher. Qual que é o nome da sua mulher? Cadê a sua mulher? Taleta. Taleta. Qual que é o nome dela? Daniele. Daniele? E você, Capivara Vara? Eu vim com o meu namorado, Gustavo, ali. Namorado, tá. Ah, tá namorando ainda? Pretende casar? Não, a gente tá morando junto já. A gente veio do Rio também. Ah, é? Vai casar, então. Vai casar? É, tá morando junto já aqui em São Paulo. Ah, já. Mas quando vocês se unirem de vez, um vai pegar o nome do outro ou não? Por que geralmente? Não, eu acho que cada um vai ficar com o seu nome. Vai ser Gustavo Ribeiro, ele... Gustavo Ribeiro e você? Capivara Vara. Tá. Não, sobrenome. Não, é Capivara Vara. É o Gustavo Ribeiro e o Capivara Vara, tá certo. Então ele não vai levar Vara. É. No nome, não. Ah, no nome, não. No nome, não. Tá bom, tá certo. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sou, eu trabalho com gestão e treinamento também, algumas palestras, então também tenho alguns conteúdos na rede social. Legal, qual que é... Tem quantos milhões de seguidores? Cara, não lembro agora. A última vez eu tava com uns 500 mil. 500 mil? Caralho, tá. Qual que é o seu arroba? Capi.Vara. Capi.Vara. Vamos bater uma foto com a gente? Você marca a gente? Ele é descolado. Levanta aqui, Capivara. Vem tirar uma foto com a gente. Vai ser um tempo de meio milhão. Vem, vem, não. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Pra gente tirar, pegar todo mundo aqui. Depois você vai mandar e você marca a gente. Você marca lá. Marca a gente lá, tá? Aproveita pra sair aqui, ó. Pronto, obrigado. Você marca a gente lá. Arroba a show magicamente, tá? Oh, que legal. Obrigado. Oh, prazer mesmo. Que legal. O Capivara da Silva aqui, ele tá também, tá tranquilo, né? Você conhecia ele? Não. Não. Tem 500 mil seguidores, irmão. Pô, na velha, eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Vai. Não é possível, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Tem festa de roteiro. Tudo bem? Tudo. Haroldo, né? Não vou esquecer nunca, irmão. Caralho, velho. O show é de hipnose, não é de dança. E eu dancei, né? É, você dançou. Você atrapalhou. Atrapalhou muito o show, cara. Não pode. Tá bom. Atrapalhou. Beleza. Beleza, não. Não, velho. Porra. Beleza. Senta aí, velho. Palhaçada, viu? Marulho. Você é casado, né? Cadê a esposa mesmo? Ela tava ali. Ele gosta de dançar assim, é normal? Não? Ela dançou bem, mas não pode, né? Porque o show é de hipnose, né? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Só que, às vezes, a pessoa tem vontade de dançar, só que não pode. O show é de hipnose, quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha muito o show. E se é de hipnose, não é de dança. Essa é a diferença. A hipnose é diferente da dança. Só que a pessoa quer dançar, às vezes, sente aquela vontade de atrapalhar. Não é possível, velho. Eu tô falando... 3, 2, 1, olhos abertos. Ai, carvalho. Aroldo. Não, você tá atrapalhando. Vai ficar de castigo. Não, não dá mais pra você participar, cara. Não, tá bem sério aqui. Vai. Vamos jogar o pó, vai, Edu, pra não... Ah, é, porque não tem, né? Não, é, porque tinha que... O capivara... A única coisa que eu achei interessante é a questão aqui do... Do que o Jorge tinha falado... Não é Jorge, velho. Não, eu? É. Não, é... Capivara. Ah, desculpa. Não é Jorge. Ah, não, é que eu tinha confundido só. Menininho ali, tá tudo certo? Vamos lá. Continua aqui. É. Só encosta aqui, ó. Só inverte aqui, ó. Só inverte aqui, ó. É, não, inverte não, deixa aqui. Ah, não, tá tudo certo. Tá bom. Vamos lá, então, vai. Vamos lá, então. Junta bem aqui. Junta. Depois da quinta é o quê mesmo? Sábado. Que pariu. Tá certo ou não? Tá. Ah, tá. Junta, junta mais, junta mais. Junta mais. Isso aí, organiza ali. Beleza. Isso. Fica aqui, mano. Ok, só descruza as pernas. Isso, pode ficar mais à vontade. Tranquilo. Ali, isso. Vamos lá, então. Então vai, joga, joga. Vamos começar a jogar o pó, vai. Vai. Vai, joga o pó. Vini. Porque não tem o, não tem o, não tem o, não tem o negocinho, ó. Ele perdeu. Vai. Não é possível, velho. Uh! 3, 2, 1, olhos abertos. Meu, o pessoal gostou de você, mas você atrapalhou demais o show, velho. Você tava lá, você tava lá. Tava de castigo ainda. Ai, Jesus. Ajuda eu. Senta aqui, vai. Senta aí. Eu trouxe aqui, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Bom. Jogou o pó. Entra hipnose. É bom demais, né? É. 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 Não. Não, que isso é saqueta. Você viu que você... Esse pó funciona, né? Não. Não funciona o pó? Não. Três doses vai ser. Vai ser. Dor flexível, resolve. Atrapalhou pra caramba, hein, velho. Sério. Você não pula. Não, não. É, você ri porque não é com você. A gente tá fazendo trabalho sério aqui. Não. Queria, não queria. Não, é que você dá risada. A gente fica chateado. Sério. O pessoal tá esperando o show de hipnose, não de... Não é um negócio pra fazer, sabe? E o Jorge, sério. Nem vai saber. Muito bem? Oi? Você sabe aquela bolinha assim que vocês jogam, ela volta? Sabe? Ó. Brincar, né? Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir? O que você quer? Dormi, dormi. Mas eu não consigo... Eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão... Tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você... Uma salva de palmas pros nossos astros. Mas não deixou nem eu explicar. Caralho, eu não consegui. O que você quer ver o pó no rosto que você ama. É, que eu quero semprevia. O que você quer ver?